E nesse sábado vai ter também artesanato, gastronomia, móveis e até massagem, bem no centro de Floripa, gente. É a Feira Maricota no canteiro da Avenida Paulo Fontes, tá? De interesse novo, tá voltando a feira. Ana Mercedes Ruth, da organização, muito boa tarde pra você. Boa tarde. Você trouxe essas belezuras pra colorir o estúdio do Vermais, a gente tá se deliciando aqui, eu e a doutora Maria Inês, que também é fã do trabalho que é feito aqui em Floripa, cada vez mais caprichado e capacitado esse trabalho, né? A gente vê que a capacitação desses profissionais, desses artesãos, tá cada vez maior e agora vai estar ali à disposição todo sábado no centro, é isso? Na verdade, assim, a gente teve um apoio muito grande do prefeito, que acredita no artesanato, gosta, do Claudinei Marques, que nos ajudou a implantar o projeto. E o novo superintendente do GIOF, ele continua dando todo esse apoio. Então, a gente tá capacitando todos os artesãos, já é um ponto básico pra ele permanecer nas feiras de artesanato e eles estão fazendo um curso agora com o Instituto Nixera, que tá assim, excelente. Então, todos os artesãos, pra permanecerem nas feiras hoje, eles têm que ser capacitados. Olha só, e essa feira desse sábado vai durar o dia todo, vai ter muitas novidades, entre elas, os imigrantes que estão morando em Florianópolis, eles vão participar dessa feira, trazer elementos, produtos de várias partes do mundo, é isso? Sim, a gente tá trazendo os imigrantes pra feira, até pra eles resgatarem a dignidade do trabalho legalizado. A feira vai contar com artesanato, com artesãos nossos aqui, da grande Florianópolis. A feira tem todo um diferencial, porque a primeira parte da Paulo Fontes, ela vai estar toda com produtos diferenciados. E depois vem o artesanato e a gastronomia, vai ter acarajé, pão com linguiça, comida sírio. Um dos imigrantes são sírios, já trouxe o kibe maravilhoso. Olha só! E as especiarias também vão vender na feira. Então, eu acho que vale a pena o passeio, vale a pena aproveitar um dia, um sábado, no centro da cidade. Gente, já tá dando água na boca falando de gastronomia e com essas belezas. Eu quero mostrar aqui alguns dos produtos. Os meninos estão mostrando aqui já, mas olha só essa renda de bilho aqui. A almofada da renda de bilho, né? Eu tenho uma dessas em casa, a Ana. Eu tava falando pra ela, que é bem pequenininha, uma miniatura, coisa mais linda. Esse aqui é um peso de porta da Frida Kahlo. Tem uma lembrança de Florianópolis, tem boi de mamão, tem a maricota, tem a bruxinha. E aqui essa super maricota colorida no nosso estúdio. E olha que bonitinho isso aqui, gente. É uma almofadinha, dá pra mostrar, Robertíssimo? É uma almofadinha pra colorir, esse tecido é pra colorir. Ele já vem assim, esse kit pra criançada. Vem assim, a criança pinta como ela quiser. Que joia! Bom, e a própria Ana Mercedes tá com um brinco de maricota, coisa mais linda, não colorida. Você pode estar super básica. Mas o brinco da maricota é um presente da Adriana Demetro, que é a nossa artesã que faz a maricota colorida. Que legal! Então a feira vai estar todo sábado na Avenida Paulo Fontes, que fica justamente no centro da cidade, entre o Ticém e o Mercado Público. O Mercado Público. E a gente aproveita todo o público que vai pro Mercado Público, que vai pro Comércio, que vai pro Terminal de Ônibus e pro Estacionamento. Então é um ponto chave pra fazer uma feira de artesanato. É no sábado, então, das nove da manhã até as cinco da tarde. Só retoma aí pra gente o que as pessoas vão poder encontrar lá. Vai ter massagem, é isso mesmo? Vai ter massagem, vai ter massoterapeutas, vai ter reiki, tem os produtos dos haitianos que a gente ainda não avaliou, mas são todos artesanais. E depois você encontra mosaico, madeira, reciclagem de móveis, madeira de demolição, muitas artes aplicadas, bonecas, uma infinidade de produtos. Isso é bem diversificado. E, assim, preço pra todo mundo. Oba! E era uma boa oportunidade de comprar o presente da mãe. Também, né? Nós temos almofadas lindíssimas, material de decoração, utensílios domésticos. Tem coisas, assim, maravilhosas. Eu acho que vale a pena. E sábado de manhã, um dia tão bom, né? Pra passear ali no Mercado Público, no centro da cidade. Eu adoro já dar uma esticadinha no sábado à tarde, na feira, que vai acontecer. Vai tomar um caldo de cana, comer um pastel na feira. Vai aproveitar o dia. Então tá jóia. Ana, obrigada, viu, pela tua participação aqui no Feiro Mais. Ainda mais sucesso pra vocês, artesãos aí da nossa Floripa e de fora, né? Que também são muito bem-vindos. E estamos esperando toda a população para prestigiar a feira. Ok, a gente vai tá lá.